Eu sei que não há nem uma provação maior do que eu possa suportar. Agora vamos ver como eu fiquei conhecendo o Vinícius Araújo. Eu sei que não há nem uma provação maior do que eu possa suportar. Eu sei que não há nem uma provação maior do que eu possa suportar. Eu sei que não há nem uma provação maior do que eu possa suportar. Eu sei que não há nem uma provação maior do que eu possa suportar. Ele canta de tudo, viu? Pode ser gospel, pode ser sertanejo. Agora, Vinícius, quando você chega no barzinho, geralmente o barzinho o pessoal pede. Canta essa. É, verdade. Tem aquela assim que sempre eles pedem? Tem, Gruny Marrone. Gruny Marrone? E você, quem que você gosta assim? Quem é aquele artista que te inspira? Ou... Aqueles? O que me inspira é uma dupla sertaneja chamada Edson Hudson. Edson Hudson? Olha que bacana, legal. Ouve muito? Ouço muito. É muito bom ver eles, eles são muito bons mesmo. É? Vamos cantar uma deles? Vamos. Edson Hudson. E fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração. Fala, eu vou entender que bateu solidão, que só pensa em me ver. E fala, amor, eu preciso ouvir... Canta mesmo. Ô, pai, como é que é ver o Vinícius lutando assim pelo seu sonho, né? Buscando o seu espaço. É, é muito... Mesmo porque praticamente tudo foi iniciativa dele, né? Ele até te contrariou um pouco no começo. Não, pai, me dá os 20 reais e tal. Ah, foi... Essa trajetória tem uns 7 anos, né? Pra mim é muito interessante, muito, assim, grato da parte do Vinícius. Porque é um cantor, assim, que tá chegando e ele devagarzinho tá tomando um espaço. Porque a gente tomou iniciativa não só de cantar lá onde a gente cantava, como de sair de cidade em cidade. É, hoje vocês moram em Matheus Leme. Matheus Leme. Mas roda uma região toda. Roda a região toda. Nova Serrana, Bom Despacho, Nova Serrana, Lagoa da Praça. E um vídeo dele na minha cidade, lá, Lagoa da Praça. Um vídeo dele na minha cidade, lá, Lagoa da Praça. Um vídeo na minha cidade, lá, Lagoa da Praça. E devagarzinho até chegar... Todo final de semana, vocês escolhem uma cidade e vão pra lá. A gente sai na sexta-feira, a gente olha no mapa, eu ligo pra cidade, pra algum hotel, pra alguma coisa, um ponto turístico, pergunto se vai ter algum evento que não vai ter ninguém na cidade. Não, a cidade vai ter todo mundo. Aí a gente desce pra cidade e vai andando de bar em bar. Quem cai uma vez vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você soubesse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer E aí cê vem e vai E eu querendo algo mais Cê fica milu, milu, milu de luz E eu fico nu, fico no bar caído E se ficar milu, milu, milu de luz Pausa rápida e eu volto já já Fico no bar caído Milu Oh, 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 oh